Rádio Fone do Brasil, quantos anos no mercado, João? Mais de 10 anos no mercado. Quantos clientes ativos? Mais de 2 mil, já passou dos 2 mil. Já passou de 2 mil clientes ativos. Não importa o ramo de atividade da sua empresa, você pode aproveitar esse tempo ocioso em que o cliente está esperando para falar, ou com o representante de vendas, ou com alguém do departamento técnico, para vender o peixe, não é isso, João? É lógico, a porta de entrada da sua empresa é a sua linha telefônica. É nesse momento que o cliente fica sabendo o que você faz de mais importante. Sabe, aquelas informações que muitas vezes ele não está sabendo e de repente ali naquele momento ele acaba comprando novos produtos da sua empresa. Vou mostrar um aqui, está separado aqui no computador. Tudo isso feito com equipamento digital, profissionais super competentes. Super, locução de primeira linha, trilha sonora com todos os direitos autorais. Tudo certinho, como manda o figurino. Ouça aí. A Lenharetto está aberta todos os dias da semana, das 11 às 24 horas. Vem a saborear nossas carnes na brasa e peixes. Após as 18 horas, também nossas saborosas pizzas. Bom, está aí. Só um exemplo para você do que eles podem fazer e fazem, não importa o ramo de atividade da sua empresa. Fala assim, ah, mas uma trilha bonita, com essa voz bonita da moça. Quanto custa isso por mês? Fala, João. É muito barato, é muito barato. É 68 reais mensais, nenhum custo adicional. E principalmente, e principal de tudo, o contrato é de um ano com duas alterações totalmente grátis. Você ainda pode mudar as informações. O que você precisa ter é uma central telefônica aí, porque o equipamento que ele fornece para você, sem custo nenhum, vai ligado na sua central telefônica. É lógico, e se ele não tiver uma central, fala com a Rádio Fone e a gente te indica o melhor método de adquirir uma central nova. Legal. Telefone, vamos lá. 351-2695, pode falar com qualquer pessoa da área comercial. 351-2695. Rádio Fone do Brasil. É isso aí.